Olá, agora veremos como criar atividade no sistema Farias Brito. Você vai na turma que você deseja criar atividade, no meu caso aqui, nono ano A, atividades, nova atividade. Sempre estaremos utilizando aqui para avaliar. Você vai colocar o título da atividade, definir o trimestre para qual atividade será utilizada, selecionar a disciplina, o tipo de atividade, no meu caso aqui, tarefa de casa. Aqui você vai fazer a descrição da atividade. Se o aluno deve devolver a atividade feita para você pela plataforma, você deve habilitar aqui essa opção, permitir o envio de arquivo. Aqui você vai definir a data e hora de início da atividade e até quando essa atividade deve ser realizada, a data final. Para que a atividade fique disponível somente no período que você definiu, deixe marcado aqui data inicial e final. Aqui já está marcado para todos os alunos. Caso você queira deixar essa atividade somente para um aluno, você deixa essa opção off e aqui você vai escolher o aluno que irá realizar essa atividade. No meu caso, será todos os alunos. Eu vou deixar aqui on. Se você quiser utilizar algum recurso da plataforma, você vem aqui e adicionar recursos. No meu caso, eu vou colocar um material próprio. Então, vou somente criar a atividade. Para enviar algum material de apoio para o aluno realizar a atividade, você deve vir aqui em anexar. Escolher o arquivo que você quer enviar para o aluno. E agora sim, você clica aqui em anexar, neste botão azul. O arquivo foi anexado à atividade. Agora o aluno já pode realizar a atividade. Para ver as atividades entregues pelos alunos, você vem aqui em entregas. E aqui estará a lista com os alunos que entregaram as atividades. A mensagem que eles escreveram. E o arquivo que eles enviaram. Para fazer o download do arquivo, basta clicar. Aí é só você analisar a atividade entregue pelo aluno.